Oi, eu sou o Pizani da ARC e esse é o podcast Arquitetando, o podcast de conteúdos de arquitetura da ARC. E hoje, atendendo a pedidos do ROM, a gente vai trazer de volta aí um pouquinho de conteúdo sobre DevOps. Bacana? Bora lá! Bem, DevOps é algo bem grande, bem abrangente, não é algo tão simples, tão pequenininho, quanto, de repente, colocar ali uma esteira de CISD, que é complexo, né? Mas não é só isso, tá? A gente vê muito isso no nosso mercado, no mercado mundial, né? E produtizaram DevOps como CISD. E DevOps é uma coisa muito maior do que isso, a gente já teve vídeos aí falando sobre isso também. Onde a gente tem quatro grandes pilares, tá? Que são ali processos, cultura, pessoas e tecnologia. Bacana? Então, assim, é preciso tudo isso e tem várias caixinhas dentro de cada um desses pilares pra gente tá discutindo, tá bom? Hoje, a gente tá falando, abrindo novamente aí esse conteúdo e eu vou dar pra vocês a minha opinião de por onde começar, tá? E a gente já tem um vídeo no canal falando sobre essa caixinha do DevOps, tá? Que é uma caixinha que tá lá em processos, tá? A caixinha que eu sugiro, o começo de uma operação DevOps, né? O começo de um mindset DevOps no teu time é Feature Flags, ou então Feature Tuggles, né? Tanto faz aí o nome, acaba sendo a mesma coisa, né? Leva aí a mesma prática, tá bom? É que Feature Tuggles é o padrão como um todo, né? É um partner ali, é uma forma de você construir. E o Feature Flags são as flags que você coloca ali dentro do teu código, cada flagzinha, tá bom? E por que eu recomendo começar uma operação DevOps por Feature Flags? Pelo seguinte, a primeira coisa que vai acontecer quando você implantar Feature Flags, né? Começar a trabalhar com Feature Flags, é que você vai precisar melhorar a comunicação entre os desenvolvedores, entre o time que desenvolve. Por quê? Porque vai ter ali flags que mais de um vai tá precisando, ou vai ter uma flag dentro de outra flag, e fatalmente, se os desenvolvedores não se conversarem, vai ficar impossível eles conseguirem subir pra produção qualquer coisa, tá bom? E aí, fatalmente, com isso, você vai precisar trabalhar com modelagem resiliente, tá? Se o seu modelo de dados não for minimalista e estiver presente ali dentro do teu próprio código, ao ponto de você conseguir desligar também a camada de dados, né? Desligar e ligar as alterações que você fez na camada de dados, você vai precisar trabalhar com um modelo que suporte várias versões, né? Seja retrocompatível com o teu código, tá bom? Então, isso por si só aí acaba sendo mais um ponto de comunicação, né? Que você vai ter que ter ali com o pessoal que administra dados, com o pessoal que faz desenho da modelagem, com AD. Enfim, já começa a fazer de novo aí mais um link de comunicação. Você começa a quebrar essas barreiras de comunicação, que é algo assim que o DevOps requer ao extremo, tá bom? Se você tiver silos, dificilmente você vai conseguir implantar DevOps ao pé da letra mesmo, DevOps como deveria ser. E isso porque DevOps, né, como a gente tá falando aqui, ao pé da letra, é desenvolvimento junto com a operação, né? É o desenvolvedor ali, é o cara que tá pensando na construção da aplicação, pensar no todo, pensar na infraestrutura, no modelo, né? O desligar dele ali do filter flags, faz um link direto com isso, porque se eu desligo um flag em produção, o que vai acontecer, né? O que mais vai cair? O que mais vai deixar de funcionar? Tem outro código que depende do meu. Então, essas preocupações começam a pairar ali sobre a cabeça, né, de todo o time de desenvolvimento. Por isso que, pra mim, é uma das práticas mais legais aí, né, é uma das principais práticas pra se começar. Porque começa a puxar cultura, tá? Começa a quebrar silos e começa a mudar o mindset do time. E aí, como um grande benefício de se trabalhar com modelagem resiliente e filter flags, a gente acaba podendo trabalhar com uma outra coisa chamada trunk-based, tá? O trunk-based development é uma maneira de você versionar código onde você tem uma única branch, tá? Mas isso já é aí assunto pro nosso próximo conteúdo sobre DevOps. Mas isso já é aí conteúdo pro nosso próximo vídeo sobre DevOps. E eu queria lembrar a você que nós temos no canal conteúdos aí falando sobre feature toggles e sobre modelagem resiliente. Eu vou deixar pra vocês aqui no card final desse vídeo link pra eles. Bacana? Um super abraço e até a próxima.